Olha o outro legado que você deixou, que ninguém lembra. Já é o São da Massa. Já é o São da Massa. Nossa, que meteram o pão em mim. Goleiro velho, venho da Série B. Cara, olha só como é que são as coisas. Você tem que raciocinar pra contratar. Eu não tava na época, quando eu cheguei o Praia, já estava lá. Tava chegando, né? Sim, é. Ele chegou no final de 12, né? De 12. Quem que vai substituir o Marcos, cara? Não existe, né? Qualquer moleque que entrasse, truco. Entendeu? Aí o Praia se machuca. Eu não tenho dinheiro pra contratar um cara do nível do Praia. Porque a gente começou a experimentar a cara e não dava certo. É. Pô, apareceu o currículo desse menino. Menino, né? Já era rodado. Mas que catava pra caramba, meu. Vendo o menino dele, catava pra caramba. Esse cara não vai tremer, meu. Aí o Omar, que trabalhava comigo, nossa, esse cara é bom. Esse cara é bom. Vamos trazer. Puta que pariu. Queriam me matar. Queriam me matar. Muita gente esquece que o Jefferson chega em 14, né? Porque ele só joga em 16, né? Ali na campanha. Em 15, ele quase não joga. Não, e talvez em 2013, quando a gente tinha eliminado pro Tijuana, com uma falha, infelizmente, do Bruno. Então, aquele jogo ali, o Palmeiras, inclusive, com aquele time, tava jogando bem pra caramba na Libertadores. Sim, não. A gente empata lá de 0 a 0, com o Tijuana. A gente mete a mão lá. É, mete a mão. O Thiago Real lá jogou bem. Eu lembro muito disso. Com o pênalti, claro, no Wesley. É, eu lembro muito. Eu lembro que o Thiago Real era... O Bruno foi o melhor jogo dele. O Bruno foi o melhor campo lá. Sim, o Bruno catou muito. E no jogo de volta, a gente tava em cima ali. Tava em cima pra ganhar o jogo. Aí o Bruno, coitado, errou aquele lance. Paciência. Aí ali falou, tem que contratar um goleiro também, né? O Bruno viu que não ia dar mais pra ele ali. Ele mesmo já. É que ele foi muito bem em 12, né? Quando foi campeão na Copa do Brasil. Mas aí, cara, é isso. Às vezes você tem que apostar. Por exemplo, quando você aposta num jogador, você tem algumas coisas. As informações, lógico. Hoje tá muito melhor do que na minha época, né? Hoje você tem análise de mercado e análise de desempenho. Sim. Eu não consigo ver alguns clubes contratados tão mal, com tantas informações. Você tem jogador hoje, pô. É impossível, cara. E pior que acontece muito, né? Impossível, né? Então, assim, a gente toma um maior número de informações. Então, as atuações dele, pô, tranquilo. Depois que você conversa com o cara também, você vê que é um cara bem ou mal. Ele sabe que, pô, o erro pra ele não vai fazer mal pra ele. É um erro que ele vai assimilar e pronto. E veio e deu certo. Sinistro. Essa contratação foi pesada. Curtiu a resenha? O link pra você ver a entrevista completa está aqui embaixo na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal de cortes e no nosso canal principal. Avante, palestra!